E aí galera, gostaram do jogo? Dá coraçãozinho, compartilhe lá, hein? Yes! Fala galera, a gente tem vários UNOS aqui E olha isso daqui, ó UNOS A gente tá preparando pra jogar E se você quiser ver, compartilhe, YouTube, tudo Não sei se vocês vão querer ver Fala galera, tudo bem aí? A gente tem vários UNOS aqui que a gente vai jogar Pra mostrar pra vocês, entendeu? Olha aqui, ó E o nosso Rafael que vai jogar com o Rodrigo Olha aqui, ó, meu irmão Esse daqui Você já sabe, né? Compartilha aí Olha aí